Mais 10 E. Difícil tá Difícil tá Difícil tá Difícil tá Eu vou com o carinho Eu vou com o carinho E ela quer com Eu vou com o carinho Ela quer com, eu vou com carinha Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota, eu vou com carinha Ela quer com, eu vou com carinha Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pouco, ela gosta que nós é vida Que ela ama que nós é vida, look Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, look Ela ama que nós é vida, look Difícil, tá, 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 tá Difícil, tá, ah, ah Difícil, tá, 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 tá Difícil, tá, ah, ah Vem que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil, tá, minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, look Ela ama que nós é vida, look Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, look Ela ama que nós é vida, look Eu vou com carinho, eu vou com carinho Eu vou com carinha, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota Eu vou com carinha, ela quer com força Ela bota a mão Depois volta porque ela gosta que nóis é vidal Porque ela ama que nóis é vidal Difícil tá, tô, 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 tá, tá Difícil tá, oh, oh Difícil tá, tô, 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 tá, tá Difícil tá, oh, oh